O projeto de vida é um componente curricular que foi inserido no novo ensino médio quando da sua reforma, então passou a ser ofertado o projeto de vida no novo ensino médio para todas as escolas, no presencial ou aqui para nós na educação à distância também, não muda, o projeto é o mesmo. E como é que é feito isso? Primeiro que o projeto de vida é a disciplina do meu coração, gosto muito dessa oportunidade, em 2022, 2023 tive a oportunidade de conduzir o projeto de vida com os nossos estudantes, temos um encontro semanal ao vivo, síncrono, portanto, você já entendeu que são momentos síncronos e assíncronos que nós fazemos aqui na educação à distância, e dentro do ambiente virtual nós temos então estipulado lá a nossa sala do projeto de vida, nós temos um horário de encontro semanal, que acontece toda segunda-feira às três da tarde, das três às três e cinquenta, o tema é trabalhado ali com os alunos e isso gera um conteúdo, uma atividade para ser feita durante a semana. Bom, e o que nós falamos no projeto de vida? Primeiro, o projeto de vida ele é um braço da orientação profissional, uma partezinha bastante importante da orientação profissional. É justamente esse o objetivo do projeto de vida nas escolas, em algumas talvez mal entendido, mas aqui procuramos fazer de um jeito bastante enriquecedor. Enriquecedor. Então, aqui é vida real. Como é que faz a escolha? O que pode esperar? Como que você se prepara para a sua jornada pós-ensino médio? Qual é o objetivo do ensino médio, afinal de contas, né? Não é levar o aluno para o ensino superior? Portanto, nós precisamos incluir esse debate aqui no ensino médio. Como é essa rotina de ensino superior, de graduação? Como que escolhe? Por que que escolhe? Como que é o mercado disso? Se você pensa em empreender, esse aluno vai ser um empreendedor? Faz uma formação para empreender? Vai ser um profissional autônomo? Vai trabalhar para alguém? Então, todas essas nuances, essas questões, trazemos, mas elas não vêm desconexas. Elas vêm de um formato que olha muito para o aluno, olha muito para o estudante. Então, quem é esse estudante? Seus pontos fortes, seus tipos de inteligência, suas qualificações, aquilo que ele gosta muito de fazer. Então, aqui nós temos oportunidade de enriquecer muito o projeto de vida, trabalhar com eles conceitos de Ikigai, por exemplo, né? Então, o que é o Ikigai? Aquilo que você ama fazer, faz muito bem, o mundo precisa e você pode ser remunerado por isso. São ideias que vão sendo trabalhadas com esses estudantes, conceitos que vão sendo aprendidos, projetos que vão sendo realizados. Nós vamos olhar para as situações do cotidiano e trazer isso para dentro do projeto de vida de cada um dos estudantes. E esse ano, agora em 2024, dentro do projeto de vida, nós vamos trabalhar com eles, eu vou ter essa oportunidade, que eu estou conduzindo a disciplina. Um projeto bem bacana, que é o projeto do Bullet Journal, uma ferramenta de pensamento visual para planejamento, acompanhamento, enfim, para a execução da vida. Vai ser bem bacana, uma coisa bastante prática, bastante aplicável, que a gente vai ter oportunidade de fazer juntos. Paralelo a isso, nós trazemos toda a neurociência da aprendizagem aqui para dentro do projeto de vida também. Então, aqui, nós estamos sempre fortalecendo o jeito de cada um dos nossos alunos aprender. Isso é uma coisa que olhamos muito. Como é que você, estudante, aprende? Como é que você, estudante, estuda? Você já pensou nisso? Porque a escola, muitas vezes, traz para a gente um tanto de conteúdo, mas nem todas as escolas trazem como é que eu vou fazer, como é que o estudante faz para lidar com aquele conteúdo, para transformar conhecimento em aprendizado. Informação em conhecimento, conhecimento em aprendizado. E isso é uma das coisas que olhamos muito. Então, rotina de estudo, sistemas de aprendizagem, métodos de aprendizagem, técnicas de estudo, mas, sobretudo, como você, estudante, individualmente, tem o seu melhor rendimento. Então, nós fazemos este acompanhamento individual, mensal, de cada um dos estudantes. Então, eles têm um horário individual de mentoria de estudos. Como que está estudando, como que está a rotina, como que está o ambiente. Se está fazendo atividade física, como que está o consumo de água, como que estão os seus horários. Aprende a fazer planejamento, aprende a fazer checklist do dia, aprende a fazer um tanto de coisa dentro do projeto de vida. São coisas práticas, mas, sobretudo, aprende a se posicionar. É espaço de interação, é espaço para que esse estudante tenha a oportunidade de dizer o que pensa, o que sente, por quê, como, que ele aprenda a colocar a sua voz no mundo. E eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença para esses estudantes. Logo ali, quando eles saírem do novo, durante o ensino médio faz diferença, mas logo ali, quando sai do ensino médio, faz uma diferença gigantesca de vida. É para isso que serve o projeto de vida na escola. Fica atento, o próximo vídeo vem com mais um pedacinho do novo ensino médio e na modalidade à distância. Sou a Daniele, estou na direção do D. Paula, a escola que está ofertando o novo ensino médio EAD, 100% online, para alunos que querem estudar, mas não podem estar presentes. Obrigado. 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 Obrigado.